Perseguição e morte no Cidade, hein? O motorista é executado a tiros e os atiradores estavam numa moto. Acompanhe mais essa. A intensa perseguição terminou em um acidente grave. O motorista do carro capotou no Jardim Nova Esperança, na zona sul de Londrina, depois de bater contra o muro de uma casa e também contra essa árvore, que quase desabou com o impacto. De acordo com informações de testemunhas, Ayr Brigato, de 21 anos, vinha sendo seguido de perto por dois homens em uma moto. Depois do acidente, a dupla desceu da motocicleta e disparou seis vezes contra o parabrisas do carro. O motorista, que estava sozinho no veículo, foi atingido por boa parte dos tiros e morreu na hora. O corpo de bombeiros foi acionado pela vizinhança. A princípio, os socorristas acreditavam que se tratava de um acidente de trânsito. As equipes só descobriram que estavam lidando com um assassinato quando deram de cara com o corpo do rapaz cravejado de balas. A ocorrência entrou para nós como um capotamento. Posteriormente, aqui foi descoberto que o indivíduo havia sido alvejado. Então, provavelmente, essa foi a causa do capotamento. A gente chegou no local, o indivíduo já estava em código 4 e foi possível observar o tombamento do veículo. O corpo do motorista só foi retirado do interior do carro após a chegada do perito criminal e das equipes do Instituto Médico Legal. A polícia militar isolou o local do crime para a realização da perícia preliminar, que descobriu um capacete de cor vermelha ao lado do veículo capotado. A suspeita é de que o acessório tenha sido deixado para trás por um dos atiradores. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.